Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre democracia e ditadura no Brasil. Nós vamos ver como houve as resistências, qual foi o contexto em que essas resistências existiram. Tá certo? Então, vamos lá. É importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Sempre que possível for, elenque as palavras-chave, aquelas palavras que te trazem um maior entendimento, um entendimento que você possa construir conhecimento acerca do conteúdo que nós estamos estudando. Ok? Vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Resistência na imprensa. A imprensa brasileira foi profundamente afetada pela repressão promovida pelo governo. Muitos jornais que faziam oposição ao regime militar foram fechados. Veículos de comunicação que conseguiram manter suas atividades eram constantemente alvos de censura. Algumas redações de jornais e editoras de livros tiveram edições impressas apreendidas e destruídas, além da prisão de seus editores. É importante a gente entender que naquele momento de ditadura civil que estava vivendo no Brasil, a imprensa foi alvo dessa censura e foi muito enfática. Esse tipo de censura proibir a imprensa de noticiar os reais fatos que estavam acontecendo naquele momento. Isso fez com que muitas pessoas perdessem os seus empregos. jornalistas tiveram suas edições, os seus livros, as suas notícias apreendidas para que elas não fossem expostas para a população brasileira. E esse tipo de resistência, ela sofreu uma censura muito grande. Insatisfeito com a condição imposta pelo governo, alguns jornalistas criaram periódicos independentes, formando a chamada imprensa nanica. Nesses periódicos, o humor e a ironia eram frequentemente utilizados como recurso para escapar da censura e transmitir notícias e críticas ao regime militar. Um dos destaques da imprensa alternativa no Brasil durante a ditadura foi o periódico Pasquim, que teve grande aceitação do público leitor. E aí nós vamos entender. A imprensa sendo, vamos dizer assim, censurada o tempo todo, Uma outra alternativa que houve naquele momento foi criar mecanismos de comunicação onde o humor e a ironia pudessem ser utilizados de maneira que as pessoas compreendessem aquilo como uma crítica ao governo e àquela situação que estavam vivendo naquele momento. Um dos periódicos que foi notório e ele foi reconhecido como de boa aceitação pelo público foi o periódico intitulado O Pasquim, que teve grande aceitação por parte do público daquela época. Resistência estudantil Durante a ditadura civil-militar, a União Nacional dos Estudantes, a UMI, foi uma das principais representantes do movimento estudantil. Entre outras atividades, seus membros desempenharam um relevante papel social ao contribuir para a difusão da cultura popular existente no país por meio da organização dos Centros de Cultura Popular. Foi importante naquele momento a forma como os estudantes se organizaram e da forma como eles impuseram as suas opiniões, fazendo com que outros centros de opinião pudessem se estabelecer naquele momento, mesmo que aquele momento fosse um momento de repressão. Com a repressão vigente no período, o movimento estudantil perdeu parte de sua capacidade de mobilização. Porém, os estudantes mantiveram algumas alternativas políticas e promoveram congressos e encontros de maneira clandestina. Entre os eventos que marcaram o movimento estudantil nesse período, está o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima, Solto, vítima de policiais. Sua morte ocorreu em março de 1968, durante uma ação militar em um restaurante estudantil na cidade do Rio de Janeiro, onde os estudantes estavam organizando uma manifestação pacífica. Eles estavam organizando uma manifestação pacífica e tiveram um dos seus estudantes assassinado pela polícia. Em repúdio ao assassinato de Edson Estudantes, organizaram marchas contra a opressão e a violência praticada pelo governo. A maior dessas manifestações ocorreu em junho de 1968, que ficou conhecida como o passeato dos 100 mil, e teve a participação de escritores, artistas, professores, intelectuais e operários. Resistência indígena e quilombola Com o pretexto de estimular o desenvolvimento econômico do interior do país, o governo militar promoveu uma série de grandes obras, como a construção de rodovias e de usinas hidrelétricas. Além disso, os militares autorizaram que empresas de mineração explorassem diferentes territórios e que grandes proprietários rurais desmatassem amplas extensões de terra para o desenvolvimento da agropecuária. Sem levar em consideração as populações, as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Então, todas essas construções, todas essas, vamos dizer assim, estruturas, elas foram sendo construídas em terrenos que não podia ser, que não poderia ter sido desmatado para o uso da agropecuária, por exemplo. E sem levar em consideração as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas. Muitas dessas ações foram realizadas sem a devida preocupação com as comunidades que habitavam os territórios afetados. Assim, parte da população que vivia no interior, como indígenas e quilombolas, foi amplamente prejudicada, sofrendo diversos tipos de violência. No final da década de 1970, por exemplo, a construção de uma barragem no estado da Bahia alargou uma vasta área de territórios quilombolas das comunidades de Barra, Bananal e Riacho de Pedras, no município de Rio de Contas. Os alargamentos geraram grande miséria nessas comunidades que não receberam qualquer tipo de idenização do governo militar pela perda de suas terras. Mais uma vez, a gente vê como aquele governo foi extremamente arbitrário. Fazendo esse tipo de construção dentro dessas comunidades, nos territórios que pertenciam a essas comunidades, ele simplesmente pensou em trazer estrutura e progresso sem pensar nas comunidades que habitavam aqueles locais, sem o mínimo de respeito possível a essas comunidades. Em meio ao processo de desenvolvimento econômico promovido pelo governo, houve também ocupação irregular de terras indígenas. Muitos povos foram expulsos de seus territórios e houve perseguição, prisão, tortura e morte de lideranças indígenas que reivindicavam os direitos de sua participação. Em 1980, como maneira de resistir à violência praticada pelo Estado e seus aliados, lideranças indígenas fundaram a União das Nações Indígenas, a União, uma organização de caráter nacional comandada por indígenas com o objetivo de defender os direitos desse povo. Resistência Armada Em 1969 e 1974, o Brasil teve como presidente o general Emílio Médici. Esse período ficou conhecido como Anos de Chum, por ser o mais violento e repressivo durante a ditadura. Com o aumento do controle do Estado sobre a sociedade, as possibilidades de se opor ao regime militar foram amplamente reduzidas. Dessa maneira, a ideia de resistir à ditadura por meio da luta armada ganhou força no período. E aí nós vimos a resistência na imprensa, a forma como a imprensa foi censurada e os meios de comunicações também. A resistência nas comunidades quilombolas e nas comunidades imprensas, porque houve desenvolvimento, porém, esse desenvolvimento não levou em consideração as comunidades que habitavam aqueles locais, onde foram feitas aquelas construções. E agora nós vemos uma resistência armada. Em um período que foi conhecido como Anos de Chum, onde a violência saía à frente. Todo governo, dentro desse governo de Médici, houve uma repressão muito grande, onde a violência era a pauta de primeira ordem naquele momento. Sobre forte influência de ideais comunistas e de movimentos revolucionários, como a Revolução Cubana, formaram-se diversos grupos de resistência armada em áreas urbanas e rurais, como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, e a Ação Libertadora Nacional, ALN, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VRTPR. Esses grupos eram compostos por pessoas de diferentes setores da sociedade, como estudantes, operários, camponeses e ex-militares, que agiam principalmente por meio de assalto para conseguir dinheiro e armas para os seus movimentos. Houve também sequestros de diplomatas estrangeiros, com a intenção de trocá-los pela libertação de presos políticos. A resistência armada foi violentamente reprimida pelo governo. Para combater a guerrilha de Araguaia, por exemplo, ocorrida entre os anos de 1971 e 1974, nas matas do Rio Araguaia, a região Amazônia. O Exército construiu uma base militar e postos policiais na região para combater cerca de 70 guerrilheiros. O governo mobilizou aproximadamente 10 mil soldados, executando a maior parte dos membros da guerrilha. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta em nosso roteiro. Espero que vocês possam realizar com atenção, com alegria e certamente terão êxito. Mas é importante, meus queridos, que cada um de vocês voltem ao texto lá no início, tá certo? Do capítulo. Façam uma segunda leitura para que você fundamente ainda mais os seus conhecimentos e possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijo, meus queridos, e até a próxima.